Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, uma boa tarde, um bom dia, boa noite pra você que está nos acompanhando. Obrigado pelo seu carinho e por estar aqui com a gente mais uma vez. Galera, é o seguinte, se você não estava sabendo, se você não estava acompanhando o canal por esses dias, sim, saiu uma atualização, né? Foi prometida uma atualização pelos diretores, os responsáveis na Capcom, com melhorias em Dragon's Dogma 2. E essa atualização chegou hoje, agora são 9 horas da manhã, estou gravando aqui. Ela acabou de chegar, atualizei. Agradeço também o Maninho Lipe que comentou comigo, me avisou lá no Twitter. O X agora, né? Beijo pra você, meu querido, tamo junto. E galera, essa atualização promete melhorias, algumas modificações e a gente vai estar vendo isso juntos, tá? Deixa eu só abrir aqui o artigo, pra que eu possa ir acompanhando. Algumas coisas eu sei de cabeça, sim, que foi mudada e melhorada e tal, mas eu queria seguir a risca pra não falar besteira pra vocês, tá? Então deixa eu colocar aqui, rapidinho. Tá aqui, no site da VGC, eu acho que eles têm tudo bonitinho, coloca aqui em português. Tá, então vamos lá. Primeira coisa, pelo menos isso eu quero testar por conta, né? Antes mesmo de ver as mudanças mesmo, as diferenças e tal. Já que eles disseram que ia melhorar a performance, esse tipo de coisa, uma das piores não, né? O pior local hoje em dia no game é a cidade de Vermont, né? É o lugar onde é zoado pra caramba. E o principal ponto de queda de frame aqui em Vermont é exatamente... Nossa, se eu tirar esse escudo aqui que tá muito feio e eu tenho toque, mano. Eu não gosto de ver esses bagulho feio, não. Sai daqui. Um dos piores lugares, se não o pior lugar aqui em Vermont é nessa esquininha ali embaixo, quando você tá correndo e tenta entrar na taverna. Cara, ali cai mesmo. Pelo menos eu tô fazendo todo o teste no PlayStation 5, tá, pessoal? Então, no PlayStation 5, quando você tá correndo, chega ali pra entrar na taverna, o bagulho cai de 15 FPS pra baixo. Quase que trava, tá ligado? Vamos ver se continua assim. Vamos ver, ó. É aqui, ó. Aqui, ó. Ó, muito... Ah, mas é porque tem pouca gente, né? Vamos fazer o seguinte. Tem pouca gente. Com pouca gente, o FPS não zoa mesmo. É só faltava os caras ter tirado os NPCs pra poder... Não duvido. Mas vamos lá. Quem tá jogando no PlayStation 5 sabe do que eu tô falando, cara. Deixa eu ver. Ainda tá de dia. Vamos pôr de noite. Porque de noite eu acho que é quando tem bastante gente aqui. Ó, tá de noite. Mano, eu tô achando que os caras tiraram os NPCs, hein? Aqui ficava lotado. Ah, tá começando a aparecer, ó. Tá, beleza. Beleza. Vamos sair. De cara, sim, galera. Eu tô achando mais fluido, tá? Pô, caliou nada... Galera, eu jogo isso aqui o dia inteiro que Deus dá. Madrugada dentro. Eu sei o que eu tô falando. Cara, ó. Vamos lá. Agora. Nossa, melhorou muito. Melhorou muito, cara. Eu lembro que quando eu entro aqui, trava tudo. Legal. A missão da mulher da casa lá. Não, moça. Agora não quer. Ô, meu Deus. Ela vai nos levar pra casa lá. Não tem problema. Deixa pra lá. Vamos continuar fuçando aqui. Ó, ainda dá umas engasgadinhas, sim. Eu senti agora. Mas não tem comparação como tava, mano, ó. Ó, ele dá uma engasgadinha de leve. Mas era impossível, cara. Travava muito. Ó, eu ainda sinto queda. Mas não é comparado ao que tava. Então eu acho que teve uma melhoria aí. Se for real mesmo que eu tô sentindo e não for loucura da minha cabeça. Melhorou. Aqui dentro da cidade, geralmente é muito travado, cara. Muito travado. Tá. Beleza. Tá. Vamos ver agora as melhorias, as diferenças, tá? Bom, a primeira coisa, galera, é que quando nós retornamos agora pra tela de título, a tela principal, né? Agora nós temos aqui como começar um novo game. Olha lá. Tá vendo essa opção aqui, ó, novo jogo? Isso aqui não existia, né? Se você, por exemplo, tinha ali, já dado início no game. Ah, fiz tudo errado. Queria começar do zero. Você não tinha como fazer isso. O jogo não te permitia colocar a opção de novo jogo. Agora eles colocaram a opção novo jogo. Então essa é uma das mudanças. Se você começou a jogar. Ah, mano, fiz tudo errado. Não é isso que eu quero. Eu quero começar do zero. Você pode agora, tá? Não sei porque os caras não pensaram nisso. É uma questão básica. Mas tá aí agora, beleza? Vamos voltar pro game. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, só de ter melhorado o FPS dentro da cidade, pra mim, já é uma grande mudança. Deveria estar desde o primeiro dia, sim, né? Mas enfim, vamos lá. Ok. Outra mudança que eles fizeram. Que é agora aqui em opções, gráficos, taxa de frames. Isso aqui não existia, silêncio de taxa de frames. Agora eu posso deixar variável, que é o original do game, né? Ou eu posso deixar no máximo 30 FPS. Vamos ver. Salvar. Ok. Agora ele setou o jogo pra mim a 30. Tudo que eu fizer no game vai ser a 30 FPS. E ele não vai subir mais que isso. Tá, é interessante, não é? A gente vai descobrir com o tempo. Por que que eu falo isso pra vocês? Porque a questão não é ter até 30. A questão era setar no 30 pra não cair. Pra não ficar abaixo disso. Pelo que eu vi nas entrevistas e em tudo que eles falaram, né? Eu gosto sempre de vir testar aqui, cara. Porque aqui é o lugar. Pelo que eles falaram, né? Eles iam colocar o máximo, né? E eu acho que tá até escrito ali, cara. Se a gente olhar aqui, ó. Olha lá. Máximo de 30 frames. Ou seja, ainda pode cair. Aí tem o lance de desfoque de movimento. Ó, pessoal. Desfoque ligado, desfoque desligado. Eu vou desligar. Tem muita gente que não gosta de desfoque de movimento. Não tinha a opção. Agora você tem. Tá? Tirei o desfoque. Ó, notem que quando agora eu faço o meu 360, não tem aquele efeito difuso da câmera. Tá ligado? Ó. Beleza, meu amigo. A missão da carroça. Aceita o pedido. Depois, né? Faz isso aqui. Tá bom. Valeu. Tchau, tchau. Deixa eu só passar aqui e colocar de dia agora. Só pra gente ver melhor a diferença. Galera, por favor, testem, tá? Eu tô sentindo melhoria no desempenho. Porque aqui na cidade é o lugar que mais trava, mano. É o bagulho mais zoado. E, ó, eu tô sentindo o negócio mais fluido, cara. Pra mim, nitidamente, ele tá mais fluido. Aqui eu não tô mantendo a 30, tá? Eu já desativei o 30. Cara, uma coisa que esse jogo é irritante é esse lance de toda hora, missão e aparecendo. Ó. Tamo dando um rolê no meio da cidade. Não tá engasgando como antes. Olha, mano. Entrando na taverna normal. Saindo da taverna. Tá fluidaço. Tá fluidaço. Ô, meu Deus. Será que arrumaram o jogo, velho? Ó. Eu tirei. Tá sem. O desfoque de movimento. Beleza. Vamos, vamos pra mais. Vamos pra mais. Cadê, 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 cadê aqui? Ó. Aqui, raio traço. O Ray Tracing, ele vinha, né, ativado como padrão do jogo. Agora, aparentemente, dá pra remover. Será que isso melhora ainda mais no FPS? Vamos dar uma olhada? Vamos lá pra tela. Porque isso só pode ser alterado lá, tá? Mas eu tô mais contentinho, cara. E tudo que eu tô fazendo aqui, pessoal, testem aí também, tá? Na plataforma de vocês. Me deem o resultado. Calil, ó. Eu testei no PlayStation 5 e realmente, assim como no seu, o negócio ficou melhor, né? Ô, Calil, eu testei no Xbox e ficou da hora. Calil, no PC tá zoado. Eu só posso falar do PlayStation 5, tá? Porque é onde eu tô jogando. Mas falem da plataforma de vocês também. Até mesmo se você tá jogando na mesma que a minha. Se o seu resultado for diferente do meu, falem. Então, ó. Tá aqui. Ray Tracing. Ó, tá vendo que tem uma diferença? Porque o Ray Tracing, nesse jogo, ele não é brilho, né? Ele é iluminação, sombra. E olha a diferença ali na imagem. Eu vou até tirar aqui rapidinho a minha câmera, ó. Ó, com ele ligado, a imagem, o sombreamento, a iluminação fica assim. Quando eu tiro, ó, muda bastante. Tá vendo? Olha a diferença. Ele fica mais simples, né? Aqui ele fica com um efeito mais bonito e tal. Mas eu vou remover, eu vou tirar só pra gente ver. Beleza. Deixa eu voltar minha câmera aqui. Vamos ver se a gente ganha performance com isso. Agora é sem os efeitos de iluminação. Não, gente. Ó, galera. Eu tô sentindo o bagulho fluido, velho. Sério. Caramba, mano. Dentro da cidade é o maior BO que nós tínhamos, cara. Olha como é que tá isso aqui, velho. Galera. Vocês tão vendo, pô. Vocês tão vendo. Na minha opinião, na minha percepção, melhorou muito. Ó, vamos lá. Olha, mano. Entrei, saí no lugar. Ó, aqui deu uma engasgadinha de leve na hora que eu saí. Mas nada tão absurdo como antes. Então, ó. Eu tô jogando sem ray tracing. Eu tô jogando com os frames desbloqueados ainda. E tô jogando sem a... Como é que fala, mano? O lance de ofuscar o fundo, né? Quando a gente faz isso, ó. Esqueci o nome, mano. Acabei de falar. Ó, tá assim. Desfoque de movimento. Então, ó. O meu desfoque de movimento tá desabilitado. Ray tracing desabilitado. E os frames tá variado como era antigamente. Mano. Tá. Vamos lá combater? Só pra ver, mano. Porque no combate os frames caíam pra danar, né? Vamos lá. Dá uma brigada? Só pra ver? Agora é a hora da verdade, mano. Eu tô até sem peão, mano. Vou apanhar a palma desgada. Ó, vamos ver. Fluido. Fluido. Galera, que diferença, mano. Mano. Orra, mano. Custava os caras ter esperado, mano. Mais uns dias pra lançar. Ó, mano. Tá fluido, pô. Muito mais do que antes. Muito mais que antes. Olha isso. Vocês tão vendo aí, ó. Caramba, velho. Olha isso, mano. Mudou o jogo, cara. Caramba, mano. Impressionante. Impressionante. Cara, impressionante. É a primeira... Eu tô com 110 horas de game. Ontem eu conferi, galera. Eu nunca joguei o game tão fluido assim. Olha aí, velho. Caramba, mano. Eu tô bobo. Como faz diferença, mano? Olha isso, cara. Desculpa, galera. É que eu tô besta mesmo. Eu tô besta mesmo. Porque eu nunca joguei o game desse jeito. Nunca. Já era. Morreu. Custava ter adiado o game aí pra uns 10 dias à frente, mano. Cara, fluidaço. Fluidaço. Não tem nem comparação. Desabilitando o Ray Tracing. E desabilitando... Depois eu vou fazer alguns outros testes com o Ray Tracing ativo. Valeu, valeu. Chega aí. É nóis. É notável que o jogo fica mais simples, né? Quanto assombreamento e tal. Mas... Orra, velho. Olha o quanto você ganha no desempenho do game. Eu tô de cara. Eu adorei. Eu adorei isso aí. É... Ó, só pra vocês saberem. Agora, o jogo também tá permitindo que aquela missão da casa chegue antes. E vocês acabaram de ver lá. Vocês viram na prática isso acontecer. E eu cortei a animação, né? Vocês viram que, do nada, a menina chegou lá e ofereceu a casa pra eu poder comprar? Vocês viram, né? A missão da casa. Eu nem me toquei na hora, mas isso aí já é uma mudança. Porque demora pra acontecer isso no estado atual que o jogo tinha, né? E agora, com poucos minutos... Cara, esse meu save aqui é do meu NG+. Por isso que eu tô com essa armadura de final de game e tal, né? Mas é do meu NG+. Eu acabei de começar meu NG+. E ela já veio oferecer a casa pra mim. Vocês viram aqui. Tá gravado. Não tem corte, não tem nada. Então, só vamos ver se teve mudança no valor. Se eu não me engano, era 20 mil, eu acho. Se eu não estiver doido. Será que é isso mesmo? Ó, ela tá ali, ó. Ah, mas agora ela não vai oferecer. Ela vai pedir pra que a gente fique na casa dela por um tempo e tal. Mas, ó, aconteceu agora. Saca? Eu acabei de começar o meu NG+. Então, é real. Essa mudança existe. Já tá valendo logo que você começa a jogar o game. Perfeito. Foram corrigidas também algumas coisas de exibição de texto. Bugs. Eu acho que performance num todo eu nem preciso falar. A gente tá vendo aqui na prática o lance melhorado. Ó, ainda em um momento ou outro aqui da cidade, eu sinto uma encasgadinha de leve, tá ligado? Mas, repito, não é tanto quanto estava anteriormente, cara. Pô, é só desabilitar as funções, mano. Tá. Aquele lance de arte da metamorfose na guilda de peões. Agora você pode mudar até 99. Então, ó, motion blur, né, a gente mexeu ali. Motion blur, ray tracing, o lance de taxa de quadro até 30. Sinceramente, no PlayStation 5, eu acho que não, não precisa, saca? Já que o lance é até 30, não é garantido que fique cravado no 30, então, melhor deixar ele solto. Até porque, removendo essas opções de motion blur e ray tracing, vocês viram que até o combate do bagulho fica fluído pra um caramba, né? Então, eu acho que não vale a pena você mexer ali na taxa de quadros, né? Beleza. O lance de começar um novo jogo, tal. Galera, eu tô feliz. Eu tô feliz, eu tô satisfeito, tá? Eu tô muito satisfeito com o que eles fizeram agora. e acredito que só tende a melhorar. Essa é a minha percepção. Testem, atualizem, veja como está o seu jogo e me conta aqui que eu quero saber, tá bom? Obrigado por tudo, beijo no seu coração e, por hora, eu acho que os caras estão no caminho certo. Repito, deveriam ter lançado já assim, esperado um pouquinho mais, mas que bom que eles estão colocando a mão na massa e estão melhorando o game, cara. Eu acredito que daqui a um tempo esse jogo aqui vai estar o ápice do ápice, né? A poeira das polêmicas vai baixar, o jogo vai estar inacreditável, espero que eles coloquem mais conteúdo, mais vocações e a galera vai falar bem. Vamos lá, pessoal, testem aí e comentem. Valeu? Obrigado, beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.